Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Podconte. A nossa convidada e participante da semana é a doutora Simone Esponcheado, que ela é daqui de Imbituba, e ela veio contar um pouquinho sobre a caminhada dela, porque ela escolheu essa profissão. E seja bem-vinda, Simone, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Quando a gente mandou o convite, a gente ficou bem ansiosa pra você acertar, porque a gente queria muito entrevistar você. E é um prazer, e fica à vontade. Obrigada. Estou super relaxada. Posso? Um pouco, mas... E agora a gente queria saber um pouquinho sobre quem é a Simone. Conte um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, como você me perguntou, como surgiu a ideia de ser dentista, era um sonho desde pequenininha. Então, assim, meus irmãos são mais velhos, né? Então, quando eles tinham 10, 11 anos, eles iam no dentista, e eu com 5, não tinha nada pra fazer. E eu admirava o meu dentista, sempre adorei o jeito, a maneira como ele atendia, a minha família. E desde pequenininha, então, era um sonho, realmente, ser dentista. Porque eu acompanhava o meu dentista, que hoje já tá bem mais velho do que eu, mas ainda atua. Então, é um sonho de criança mesmo. Sempre foi. E agora fala um pouquinho sobre quem é a Simone pra gente, então. Bom, eu sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia, especialista também em harmonização facial. Tenho uma clínica em Bituba, em Maguna. Tive uma clínica em Garopal, mas ainda, né, ela tá aberta, mas não é mais minha. E atua todos os dias, né, como vocês vão ver, ou publicando. Isso faz muito parte, faz parte da odontologia. Hoje, querendo ou não, as pessoas, elas acham que, não, o dentista não precisa publicar. A gente precisa ser visto, sim. Hoje tá, a odontologia, ela tá muito visual, né? Então, além de dentista, também tem que fazer a publicação ali. Então, você é a blogueirinha. Sim, eu sou a blogueirinha. Então, faz parte, mas, eu sou dentista desde os 17 anos de idade, já iniciei minha carreira muito cedo, né? Então, desde os 17 atuo com odontologia. E se identificou totalmente nessa área? Sim, desde o início. Desde o natuinha, né? Sempre fiz, e era o sonho botar aparelho, né? Eu queria ser ortodontista também desde jovem. Então, sempre foi. E você fez faculdade, pós, como que é? Sim, a ortodontia, ela é uma especialidade, né? Elas são três anos de especialidade. É quase uma faculdade. Então, você tem quatro, hoje a odontologia, elas são cinco anos, né? Então, a odontologia tem quatro a cinco anos, depois você tem a pós. Então, na pós de ortodontia, são três anos. Quase uma faculdade. Quase uma faculdade, né? Porque a ortodontia, ela é a base de tudo, né? Pra você não perder dente, você tem que saber bastante sobre a posição de cada um deles, né? E a harmonização, eu fiz vários cursos, na época não era obrigatório ter a especialização. Fiz vários cursos antes de atuar na harmonização. E aí, fui fazendo, me especializando. E hoje a harmonização também tá bem alta, né? O pessoal procura bastante. Bastante. Hoje em dia, os dentistas, eles saem da faculdade já querendo fazer a harmonização. Isso, pra mim, é um pouco assustador, até. Porque eu, como dentista, que sempre sonhei em cuidar do dente, vejo alguém saindo da faculdade querendo cuidar da face. Sim. Então, é um pouco assustador, até. Sim. Mas, né? Mas são coisas que juntaram ali e cada um é pra você, né? Exato. Cada um pode seguir uma área. Ou pode, mas não são todos. Mas a maioria das mulheres saem querendo a harmonização. Eu acho que eu me encontrei na harmonização, porque eu sempre fui uma mulher que sempre gostei de me cuidar. Então, pô, eu vou poder cuidar de mim? Olha que beleza. Não vou precisar ir no médico pra cuidar da minha face. Então, isso foi onde eu me encontrei. Então, a maioria das mulheres, hoje em dia, saem da odontologia, uma, vamos fazer botox, né? Vamos fazer penchimento, que é muito bom. E também é a nossa área. Sim. E, assim, faz parte da odontologia, eu acho, também, a harmonização, porque muitas pessoas não têm condição de ter um rosto harmônico, porque teve uma paralisação ali no crescimento, uma de bular. Então, vai lá, faz um preenchimento de mento, pra substituir aquele crescimento que ele não teve na infância, que poderia ter feito na ortodontia, na ortopedia facial, né? Como eu sou ortopedista, faço essa estimulação do crescimento. Vejo que, às vezes, o adulto, ele precisa do preenchimento, porque não conseguiu fazer o tratamento. Então, um completo, o outro. Não adianta. Por isso que eu me encontrei nos dois, né? Sim. E como surgiu a ideia de abrir uma clínica, começar a empreender? Então. Ir em Ituba, porque a gente sabe que você não é daqui. Não sou. Ela não é daqui, não. Eu trabalhei quatro anos e meio em Florianópolis e eu já tinha um relacionamento. E quando eu vivi em Florianópolis, era uma cidade que era, pra mim, impossível te viver tendo um filho. Eu não conseguia me achar em Floripa, né? Imagina, meu filho ficou doente, eu tenho que pegar aquele trânsito, buscar eles. Falei, não, aqui eu não vou ficar. Então, eu falei pro meu sócio, né? Que hoje é um sócio. Ah, eu vou embora pra minha cidade, vou voltar a atuar lá, porque eu já atendia na minha cidade também, e quando eu vim pra Floripa, eu vim pra me especializar, na verdade, a minha ideia sempre foi voltar, né? Mas acabei não voltando. Então, quando eu falei que eu ia embora pra cidade menor, pequena, porque a minha cidade é uma cidade menor. É, em São Paulo, né? É, no interior de São Paulo. Eu chamo Sertãozinho, mas ela tem 140 mil habitantes. Ela é bem maior que Ituba, só que ela é bem menor que Florianópolis. Sim, entendeu? Então, eu falei assim, eu vou embora, eu vou construir uma família, e não, faz assim, ó, eu tô terminando de construir uma clínica em Ituba, vai lá visitar. E eu, ah, então vamos. Aí chegamos aqui, nossa, minha paixão. E o homem que chama aquele rapaz que fala na rua, o... O Zé Francisco, né? O Zé Francisco. O Zé Francisco, eu adorei, nossa, que cidade animada. Eu falei assim, vou ficar falando dessa cidade que é aqui mesmo que eu vou ficar, porque eu gosto, né? Querendo ou não, é uma cidadezinha pequena, mas é animada. Eu falei assim, não, vou vir morar aqui. E aí eu vim, em 2013. E, bom, vocês vão chegar nessa parte, né? Porque foi a parte mais difícil. Vou cortar vocês. Mas eu vim, morei, comecei a morar aqui em 2013. Vim, aí eu vim pra construir a família mesmo. Então, aí eu vim, eu falei, não, aqui eu vou casar, vou morar do que filho. Aqui é a minha lugar. E realmente foi. Meus pais, meu pai foi falecido, né? Mas a minha mãe, minha família, meus irmãos, todo mundo veio morar pra Ituba. Ah, é? A família toda, a sua família toda. Aqui é demais. É porque Floripa, as pessoas assustam. E que, querendo ou não, é uma capital, né? Então, ninguém se imagina sair do interior e vir morar na capital. Eles achavam que eu era meio uma única. Nossa, mas você é doido, né? Mas eu sempre gostei, né? De aprender. Então, eu falei, isso faz parte da revolução humana, você querer aprender. Então, eu preciso passar por isso. Então, eu vim pra aprender. Mas fiquei, porque eu me apaixonei por Sra. da Catarina. O ar, o, né? É diferente. Em São Paulo é muito quente. O ar muito seco e aqui é demais. Não fico doente. Aqui é bom, aqui é bom. É perfeita. Mas é mesmo. Você veio pra, mas você, é... Construiu o seu atleta aqui? Ou você tem que se construir? Então, eu só estava construindo e aí eu entrei na sociedade. Ah, legal. Aí eu entrei na sociedade. Hoje ela é a União Prime, né? Mas ela... Ele começou a construir sem sócio dentro da clínica. Então, como eles são investidores, ele montava e botava dentista pra atender. E aí, quando tinha um sócio que gostaria de morar na cidade, ele convidava. Daí, ó, então essa cidade é pra você. Pode ir, não tem sócio morando lá. Aí ele vinha e assumiu. E me tuveu aluno. Ah, que legal. E como funciona o marketing das suas redes sociais? O marketing sou eu. Infelizmente. Na verdade, é assim, ó. Eu sempre falo. A gente fechou várias parcerias, várias vezes. Acaba que... Gravando, publicando. Mas a maior visualização sempre é quando nós fazemos, né? A pessoa, ela gosta de ver você fazendo. Não adianta. Você pode publicar, você vai atingir o maior número de pessoas de visualização. Mas não é a pessoa que moram aqui na cidade, né? Então, eu sempre falo. Você tem que aparecer. Lógico que existe... Tem que ter alguém pra cuidar da parte de visual ali. Eu tenho lá. Eu tenho a Tami, ela cuida pra mim pra fazer as fotinhas. Eu só mando a foto, ela faz lá. Pesquisa sobre o que é e publica pra mim. Ela manda pra eu aprovar e ela publica. Mas a rede social, no Stories, sou eu. E hoje, toda empresa tem que ter, né? Tem que aparecer, né? No Instagram, enfim, outras redes sociais. A gente comenta aqui muito o Instagram, porque a gente utiliza muito o Instagram. Mas também tem outras redes sociais. A gente tem outras redes sociais também, mas o Instagram é... Assim, ó, eu fiz um curso em dezembro do ano retrasado. E o primeiro é o Google. Eu fiquei chocada. Porque eu nunca fui no Google pra procurar uma coisa. Não, já fui procurar uma clínica, né? Mas daí... Já sabendo o nome, tipo... Mas a maioria dos jovens é Instagram. Mas o Instagram tá em terceiro. Primeiro, o Google. Segundo, o Facebook. Terceiro, o Instagram. É, o Facebook é bem usado também. Porque o Google e o Facebook são mais antigos, né? Muito. O Instagram agora é que começou a... Não agora, tipo, de uns quatro anos pra cá. Que deu aquele boom, né? Que todo mundo fica mais... E aí começa a criar coisas novas. E querendo ou não, o Facebook, ele tem mais ferramentas. Tem muito mais ferramentas. É assim, ó, depende de cada área também. Na odontologia, como são pessoas mais velhas que precisam de odontologia. Os jovens não precisam tanto. Né? Vocês, ó, precisam de uma limpeza. Um clareamento. O mais velho não. Ele precisa de um implante. De coisas mais difíceis, né? Mas você utiliza o Facebook também? Não. Confesse que quando o meu professor falou, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir lá. Não, mas deixa eu ter que ver o Google. Fui lá. Aí eu liguei umas fotinhas atuais. É, mas é bom que agora dá pra fazer a ligação, né? É. Dá pra ligar e postar tudo. A gente também faz isso. Tudo em torno. Ai, tá vendo? Tô aprendendo. E é ótimo. Só não... Há algumas coisas que não posta quando tu marca colaboradoras. Mas as outras postagens, não. Você vai tudo pro Google. Eu sei que o Instagram vai pro Facebook, né? Na página, né? No Facebook você pode ter a página, né? Sim. Isso eu sei. Que aí já vai junto até mais ou menos. É, mas vai pro Facebook. Vai, vai. No Google. Tu só cria uma página pra deixar lá. Mas é o Google, você tá dizendo? Não. Você sabe que tem como interagir os dois? Não. O Google não. Ah, o Google não. Não, acho que o Google não. É, o Google você tem que renovar. Tu tem que colocar. Ah, não. Mas o meu é junto. O meu é o Facebook com o Instagram. É, o meu é o Instagram. Mas a visualização, né? Que vocês me perguntaram. É o Instagram. Sim. E quando você vem pra cá, teve toda essa mudança? Você teve bastante apoio da sua família? Das pessoas que estavam próximas a você? Por que que ainda não se saiu de lá da sua cidade? Depois foi pra Florianópolis, depois veio pra cá? Quando você saiu de Florianópolis, você veio pra cá e gostou. Você não ficou, tipo assim, ah, eu acho que tem que voltar pra São Paulo. É, assim, ó. Quando eu tive duas evoluções, né? Na minha profissão. Pra eu sair da minha cidade, da minha família, foi difícil. Porque meu pai não aceitava. Meu pai falava, imagina, eu sou a única menina que se formou e, não, tinha acabado de voltar pra minha cidade, né? Montou um quarto maravilhoso pra mim. Falei, não, pai, mas eu preciso aprender. Eu tô muito crua. Então, quando eu comecei a atuar na minha cidade, eu achava, não, eu não sei nada. Eu preciso aprender. E aí, onde que eu aprendo? Em cidade grande, né? Então, eu sempre falo pros profissionais que se formam até. Vocês têm que ir pra cidade grande, cidade que tem bastante movimento. Porque cada dia você vai aprender uma coisa nova. Aqui na faculdade não dá tempo de você aprender tudo, né? Infelizmente. E aí, eu falei, pai, eu preciso aprender. Foi uns mesezinhos ali de negação, mas depois super apoiou, depois foi passear, me ver. E ele não conseguia entender porque eu queria passar por aquilo, porque eu morava num apartamento com cinco mulheres. Tipo, era reprisamento pra ir no banheiro. Era assim, muita gente, mas eu precisava passar por aquilo, né? Porque eu falei assim, pai, eu preciso crescer. Aí, depois de um ano, eu aluguei um apartamento, fui morar com uma amiga, né? Porque tudo precisa de uma evolução. Não adianta eu chegar lá e não conseguir pagar, né? Um apartamento. Então, eu evoluí, fui me evoluindo e fui crescendo lá também. E aí, chegou um momento que... Eu sou muito assim, ó. Se chegou um momento que a tua vida tá estável, eu falo, cara, alguma coisa tá errada. Tem que fazer alguma coisa pra você evoluir. Porque se você tá assim e se contente com isso, não dá. Isso não vai conseguir manter ou construir uma família. Então, eu falei, eu preciso melhorar. Então, nós vamos mudar daqui. Nós vamos voltar pra minha cidade. Pensei na minha mãe nisso, né? Aí ele, não. Não, nós vamos pra mim de tudo. Então, tá, vamos pra mim de tudo. Porque tava estável. E eu precisava surgir uma evolução na minha vida. Foi quando eu aceitei a sociedade. Então, aí, da minha família, da minha parte, da minha família, pra sociedade, super, 100% de apoio. Eles sempre acreditaram no que eu escolheria. Porque como eles viram que a minha mudança boa florida foi super tranquila, viu? Eu tirei de letra, eu passei dificuldade, mas foi tudo ok. Aí eles, não. Se você acha que dá, então vai. Enfim, ninguém me emprestou dinheiro, ninguém me emprestou nada. E conseguir. Paguei aos poucos e fui liga. Porque muitas pessoas no início se prendem, né? Principalmente a família, que às vezes não tem o apoio da família. Ou às vezes, ah, eu vou ter que deixar minha família lá e morar em outro estado, outra cidade. É difícil no início, né? E muitas pessoas se formam, eu vou fazer faculdade florida, se formam, a maioria não quer voltar pro lugar de onde mora. Porque, como disse, a gente evolui, ó, né? É um mundo, assim, de oportunidades. É diferente. E tem pessoas que voltam por causa da família, porque se prendem a isso. E às vezes também não tem todo aquele apoio. Aí tem medo de deixar os pais, enfim. E como as suas histórias são de três, dois estados, né? Tipo, eu morava em São Paulo, em Santa Catarina. Então, uma mudança bem forte, assim, né? Muito. Mas, assim, eu tenho dois irmãos, né? Então, a minha, o meu inscésse era eles, né? Eu sabia que meus pais não estariam sozinhos, né? Mas, óbvio, que se eu fosse filha única, talvez me aprendia. Talvez a minha família seria um ponto que, ah, não, eu vou ficar. E aí, conseguiu todas as famílias agora. Foi um sonho. Quando eu me fiz, eu consegui. Eu achei, assim, era impossível, né? Jamais vão querer vir. Mas, os meus pais vieram por conta do diagnóstico do meu filho. O meu filho é autista, o Gabi. E depois que eu descobri, eles vieram me ajudar. Então, o maior causador dessa mudança toda foi o meu filho, o Gabriel. Foi o Gabriel. E é bom ter esse apoio, né? Sim, aí foi onde eles disseram, agora ela precisa da gente. Então, aí veio meu irmão, todo mundo veio. E é uma mãe que bom, né? Meu irmão trabalha comigo, né? Meu irmão é meu protético. Ah, é, trabalha com alunos na clínica. E há quanto tempo, há quanto tempo que tu trabalha nessa área mesmo? Desde 2008. Desde 2008. Eu tinha 21 anos quando eu me formei. Hoje eu tô com 37, né? Então, é gostoso de ter uma casa. Mas eu contei, contadora. Eu vou começar, né? É, 16 anos, tá? 16 anos. É, gostei. E não pense em mudar. É essa profissão pra vida. Lá na frente, assim. É, não, não tem como a gente pensar em mudar. Eu já pensei em parar, né? Ah, sim. Talvez parar, diminuir, né? Mas parar, assim, não de atuar, parar, diminuir atendimento. Que eu lhe percorrido, né? E empreender. Porque querendo ou não, o meu sócio, ele não atua mais, ele é dentista. Ele é só investidor. Entendeu? Mas eu não consigo. Eu sou apaixonada por odontologia, eu não consigo parar. Eu gosto. E os pacientes, às vezes, ah, mas eu quero você. Aí acaba a gente ainda ficando botada, porque tem que ser eu. E tem outros dentistas, né? Tem, mas eu tenho o doutor Willian, que já tá comigo desde 2013 lá dentro. O doutor Eduardo, que também já tá, acho que, 8 anos, se eu não me engano. Então, eu tenho uma equipe que já tá ali comigo há anos, né? Então, o pessoal, ele já tá... Bastante... Bastante tempo. Ah, acostumado já. E você já tá esse tempo trabalhando com isso. Quais foram os maiores desafios que você encontrou com relação à profissão? Ai, olha, eu acho que pra mim, a pior fase da minha profissão foi quando eu me mandei pra cá. Quando eu abri, o calçadão tava sendo construído. Então, assim, ó, tipo, quase não sabia ninguém na clínica. Ah, porque eu também não calo no calçadão. É, então, acho que ficou uns mesezinho ali, então essa foi a pior fase, assim, da odontologia pra mim. Mas, nunca tive frustrações, graças a Deus, né? A clínica, ela tem bastante nome, né? Sim. Então, querendo ou não, montava, sempre lotava. Montava, sempre lotava. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma rede que já tinha bastante nome, né? Então, mas hoje eu sempre falo pros profissionais, né? Que se formam e às vezes se frustram quando chega na clínica e não tem paciente. Aí eu falo assim, olha, nós somos uma clínica, mas você é o dentista. Pra você conquistar o paciente, em primeiro lugar, você tem que tratá-lo bem, né? Se pegar o teu Instagram, montar alguma coisa pra ser vista, né? Querendo ou não, isso demora. Se eu fosse abrir um consultório perto de uma M-Tuba, imagina, eu ia ficar frustrada. Porque daí quem que ia me conhecer, né? E isso é a parte pior da odontologia. Quando você se forma e quer montar o seu negócio. Só que se você montar sozinha, você tem que ter a sabedoria de entender que vai ser a longo prazo. A odontologia é a longo prazo. Então, hoje, se for ver, a gente nem precisa tanta de publicação, porque a gente já tá aqui desde 10 anos já, né? Então, todo mundo já conhece. Ah, você disse uma olhada, alguém já conhece. Então, agora, quem chega novo, ela tem que ser vista em algum lugar. Eu, no começo daquela pior fase, pra mim, pra não entrar ninguém, eu comecei a gente distribuir com o afleto. Eu, saía pela cidade pra ser corredor. Mas eles vêm, mesmo naquele tumulto ali todo, vêm subir na clínica pra passar com a gente. Sim. Que é difícil, né? Você passar, imagina, a porta aberta, você é autônomo, não sabe ninguém, porque tá, tá uma construção. Então, todo mundo, a loja das lojas ali, acho que passou trabalho nessa fase. Sim. É, imagina, né? Foi há 10 anos atrás, isso. Em construção. Em construção. Como se fosse ontem. Foi, construção é complicado, né? E aí, vêm ali no Calçadão, mas aí é bom que depois o pessoal conheceu também, porque é uma localização boa, né? Exato, não, aí depois foi super bom, porque daí todo mundo ficar, tipo, sábado mais, é no Calçadão. É, então, calçadão é, pra mim ali, aquele local é muito bom. E a indicação das pessoas também, né? Hoje a gente trabalha com bastante indicação. É, não, hoje em dia a clínica, nós, todos os profissionais ali, eu falo, é indicação. É indicação. Vamos ao nosso quadrão. Vamos ao nosso quadrão. Vamos ao nosso quadrão. A gente tem aqui algumas palavras sobre empreendedorismo, sobre... Relacionado ao empreendedorismo. É, sobre esse mundo gigante que é o empreendedorismo. E a gente quer que você te dê três palavras e que você comente um pouco sobre isso. Na sua vida, na sua condição, o que você acha. Pega três. Pode pegar uma aí. Pode pegar uma aí, depois pegar outra. Marketing. Bom, o marketing tem que ser você mesmo, né? Eu acho, assim, o importante, na odontologia, você é aparecer. As pessoas, elas gostam de ver o que você está fazendo, né? Vai fazer uma restauração? E eu confesso, é muito difícil no dia a dia a gente fazer esse marketing, porque tem que tirar a uva, botar a uva. Então, é bem complicado. Ah, não sei, que você trabalhe com alguém, né? Que aí faça o marketing pra você. Mas, eu acho que o marketing é isso. É você atuar na odontologia, mostrando antes e depois, o seu dia a dia, que as pessoas querem saber como é o seu dia a dia, né? E ser visto, né? Você tem que ser visto. O marketing, na odontologia, é isso. Infelizmente, né? Mas, tem que ser visto. Tem que aparecer, tem que gostar. É. Vamos lá, vamos pra lá, Simona. Ai, meu Deus. Concorrente. Não, não, não. A gente não tinha falado isso. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu sempre falo assim, todo mundo, né? Ai, Simona, você viu mais uma clica. Gente, eu entrei na cidade, que não era minha. Então, eu fui uma concorrência. Então, pra mim, assim, quando entra alguém, tem que ser bem recebido, né? A cidade tá crescendo e Mituba tem um potencial muito grande de crescimento, né? Então, não é concorrência, né? É colega de profissão. Abriu uma clínica esses dias e ela já foi minha secretária em Florianópolis. Ai, que legal. Você que eu me falou? Sim, você foi minha maior inspiração. Entende? Então, ela veio morar na minha cidade e me falou, ok, eu vou ficar brava. Não, gente. Pra mim, é muito gratificante. É gratificante, né? Exatamente. E é, tipo assim, é estranho de escutar isso, colega de profissão, porque tem gente que leva como concorrência. Tem bastante pessoas que levam, ai, meu concorrente, eu tenho que fazer. Mas, sim. Nunca, na verdade, o bom profissional, ele nunca fala mal do outro profissional, né? É, e infelizmente na odontologia tem um pouco disso, né? É, você nunca vê médico falando mal de médico. Mas o dentista, às vezes, tem que falar mal do outro dentista. Pior que a verdade, o médico geralmente não. Eles tem um código de ética, assim, né? Eles tem uma ética bem profissional. Bem legal. E na minha faculdade, a ética, que é a aula chamava odonto legal. E era muito legal mesmo, porque você aprendia tudo de ética. E pra, eu assim, quando vem um paciente reclamando do outro profissional, eu falo assim, Olha, mas não é melhor você voltar lá, conversa, negocia, não abandona teu tratamento, porque como a minha profissão é de bom a longo prazo, então vem pacientes de longo prazo de outros profissionais. Não vai lá, conversa, negocia, fala que você não tá cansada de usar o aparelho. Vai lá e fala, ah, doutora, eu quero ficar só, mas quantos meses você acha que eu vou ficar, então eu quero pagar só esses meses e aí pra mim já acabou, pode ser? Negocia, mas não abandona. Então, normalmente eu empurro eles de volta. Isso é ética. Agora, se você não tiver ética, aí você vai pegar pra você, aí começa a virar concorrente. Então, por isso que pra mim na odontologia não tem concorrência. Eles têm que ser colegas. É isso. Vamos pro caso, né? É. Ah, empreender. Ah, que essa palavra significa? Empreender é o quê? Vamos lá. Empreender é você. Bom, eu abri a clínica de Vituba, né? Então, vamos lá, eu quero abrir outra clínica. Seria empreender, né? Na odontologia é isso. E quando eu tive a de Vituba, eu também estive com a de Laguna, só que eu não ficava todos os dias. Então, a maneira de você empreender é tentar achar um profissional que entre na sua mesma linha de pensamento, na sua garra de atendimento, porque você tem que ter força de vontade, atender todos os dias. Vocês estão aqui num sábado, né? Então, pra nós donos, não tem sábado. Às vezes tem que trabalhar no sábado. Não tem jeito, né? Não tem outra opção. Então, é você saber escolher o profissional pra tomar conta da sua, quem quer saber empreender. Pra não deixar o negócio desandar, né? Saber escolher secretária, ter um bom comportamento, se vestir bem, porque querendo ou não, tudo faz parte, né? Do empreendimento. Você vai ser empreendedora, se vestindo como uma adolescente ou, né? Tem que saber se concordar como empreendedor dentro da tua empresa. Enfim, eu acho que é isso. Acho que pode tirar mais uma. É, acho que pode. Essa aqui foi minha, né? É, mas acho que pode tirar mais uma de dentro, né? Vamos lá. Antenado. Você é uma pessoa antenada, novidade, inovação. Como que funciona essa parte? Eu acho que o profissional que ele não estuda, não busca novidade, ele tá parado, né? Tá ali estacionado e não adianta. Você tem que estar sempre ligado a tecnologias. Eu gosto muito de tecnologia, né? Na odontologia também tem tecnologia, né? Nós temos a ring light que veio pra gravar, pra iluminar, né? Pra quem grava. Mas na odontologia você vai ter um óculos que vai ter um marketing diferente, pra você entender, nossa, que óculos legal. Um motor elétrico, nossa, um motor silencioso. Um curso novo, um congresso. Ele tem que ver que você está antenado a todos os tipos de novidade. E tecnologia, cursos novos, atualização, de tudo, né? Tudo muda, né? Na verdade, na odontologia também muda, né? E é o tempo todo a odontologia também. É o tempo todo. O tempo todo. Nada é igual sempre. E como que você acha, assim, como você imagina que vai estar essa área da odontologia daqui a cinco anos, dez anos? Você acha que vai mudar, tipo, muito radicalmente? Porque hoje a gente também tem essa questão dos robôs, né? É, exatamente, eu ia falar daqui a pouco, eu tenho um pouco de medo até. Você vai ver? Eu tenho um pouco de medo, mas, assim, eu fiz um curso no Invisalign, né? Que é o aparelho de tecnologia digital. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada pra essa tecnologia. E eu falei, não, todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer também. Não é possível. Aí cheguei, então, por isso que eu fiquei apaixonada. Porque hoje a tecnologia, ela tá tão avançada, que hoje eu acredito que o robô vai dar conta de fazer. Lógico, vai ter umas limitações de movimento, que talvez pra pessoa fazer, ela não pode ser uma pessoa ansiosa, com medo de, de, de dentista, tem que ser uma pessoa tranquila. Pro robô conseguir fazer uma abertura, então a pessoa tem que... E você namorou a gente, ai, que louco! Eu acho que existe essa, essa possibilidade. Ah, não! Porque na ortodontia eu fiquei apavorada. Como é que pode, né, um computador conseguir fazer tudo isso? Uhum. Né? E ele consegue. É preocupante, mas o resultado é bom, né? Porque a tecnologia traz muita coisa boa, mas traz umas coisas que é meio preocupante, assim, no futuro. É, mas isso é pensamento limitante. Nosso. Uhum. Né? Você tem que estar aberto, antenada, a tecnologia. Sim. Entendeu? Infelizmente. E tá mudando, tá melhorando. Mas vai, vai dar bom. Eu acho que, que é o futuro. Vai ser interessante. Vai ser super interessante. Né? A gente irá pra trás e pensar. Eu acho que a nossa geração já pega, assim, né? É que aqui em Pituba é uma cidade pequena, tá? Mas grandes capitais, você entra no consultório, se você precisa de um dente aqui na frente, você faz o escaneamento daquele dente, aquele escaneamento vai pra uma máquina, a máquina já faz o teu dente. É muito rápido. Uhum. E você já sai com a dente cimentada. Entendeu? Uhum. Só que pra, pra você ter uma... Um negócio desse, precisa ter uma história trabalhando no capital. Né? Ou cidade grande. Mas também dá um isso, né? Porque eu não sabia disso. Aham. Que já tinha uma máquina assim, que já saía. Aham. Tem. Existe. Quando vai, quando vai em congresso, você consegue, mas isso já existe há anos, viu? Sim. Só porque não é uma área que, que tá, tá grande por conta do custo, né? Imagina, né? É muito grande, mas existe. Depois eu marco com vocês, pra vocês verem. Ah, isso é bem legal, é bem legal, mas assim, agilidade, porque você perdeu um dente, você já vai receber um dente de porcelano no mesmo dia, olha que legal, né? Fez o escaneamento, vai pra máquina, faz o dente e gessamento. Ó, praticidade. É ótimo. Só que tudo que é prático, o custo é alto. É, verdade, né? Então, não só pro paciente, mas pro pessoal não. Pro paciente pode ser até um custo legal, se ele estiver numa, numa clínica onde tem mutatividade maior, porém, se o profissional estiver trabalhando numa cidade menor, porém, ele tem capacidade financeira pra ter aquele equipamento, aí o custo vai ser maior. Muito show isso. Muito legal. pra minha área, né? Pra outras pessoas, elas podem falar de outra maneira. Mas é você. Sair da faculdade, fazer um curso de especialização, ou até esperar, né? Atuar numa clínica grande pra ter bastante experiência, não tenha medo de fazer cursos pra atualizar lá em áreas que você acha que não é legal, porque dentro da odontologia você acaba tendo que saber tudo, né? Infelizmente, eu sou dentista, ah, sou ortodontista, mas eu sei fazer lente de contato, eu sei fazer harmonização, eu sei fazer restauração, limpeza em criança, a gente tem que saber fazer tudo. E ser visto também, né? Então, pra você não ter medo, é atuar com amor, carinho, né? Em tudo que você faz e não ter medo. Vai em frente e o braço tá certo. Não tem que saber, não. Tudo vai dar certo. Não pode ter medo, é isso aí. Isso é bem, bem importante. Sim. Acho que muitas pessoas têm, né? Medo de iniciar, medo de... O medo é, talvez, a falta de prática, né? A falta de prática te dá medo, mas por isso que eu digo, tem medo, sai da sua zona de conforto, né? Porque às vezes a pessoa dá uma zona de conforto, tá linda, sai da zona de conforto e vai, porque na odontologia, como eu disse, sozinho, é muito difícil. Eu já atuei sozinha na minha cidade. E eu ficava assim, meu Deus, não sei nada. Eu preciso melhorar. Então, eu fui em busca de ajuda, né? Porque daí dentro de uma clínica, você tem vários profissionais, você pode perguntar. E sempre falo pro minoso dentista, não tenha medo de me perguntar a pergunta que você acha que é besta. Porque pode ser besta pra você hoje, mas pra mim já foi muito importante, né? E eu aprendi assim, perguntando. Sim. Né? Porque quando eles saem da faculdade, eles acham que eles têm obrigação de saber tudo. E na verdade, não. A gente não tem obrigação de saber tudo, mas a gente tem obrigação de fazer o certo. Né? Mas saber tudo, não. Se eu não sei fazer, ok, beleza, eu vou passar, vou encaminhar pra uma especialista. Sim. Agora, se eu quero saber tudo, eu tenho que perguntar. É, e é muito detalhe, por isso que eu acho que é um doutor Rogênio, é muita coisa, né? É muita coisa. Esses dias chegou um dentista na minha sala e falou assim, sim, eu tô com um paciente. Não sei nem se vocês vão perguntar isso, não é. Tô com o salto, tô abrindo para aí. Chegou um paciente na minha sala com parestesia na face e só que ele usa dentadura. Porque para ter parestesia, podemos ter tirado um dente, lesionado um nervo e deu parestesia. Mas não, ele tinha dentadura, como que deu parestesia, né? Olha só como que é a odontologia. Tem que estar ligada à medicina também. Sim. E o que que era? Herpes zóster. Entendeu? Então, assim, eu falei, olha, pesquisa sobre a herpes zóster, porque depois do Covid, muita, muita herpes zóster está, tipo, acabando dando parestesia em todo mundo, facial, principalmente. Atingindo o neutro, trigeno e acaba dando parestesia na pessoa. Pudis. É incrível, né? É tudo, é novo e tudo renovou, né? Porque querendo ou não, depois do Covid, isso é novo para nós. Parestesia facial sem causa aparente. Mas isso, tipo assim, acontece do nada, esse tipo de coisa. A herpes, na verdade, coisa que? Da herpes? É, como que funciona? Para você ter uma parestesia, você pode ter tirado um dente e lesionado o nervo, né? Sim, foi o que você comentou. Isso. Mas neste caso, a paciente pode estar com uma herpes zóster no ouvido. Ah, entendi. Porque a herpes que você tem, você já sabe que tem. Mas às vezes ela está assintomática no teu corpo. Às vezes ela já está dentro e ela está atingindo o teu nervo trigeno. Que loucura, né? Que loucura. A gente não fala assim para pensar, né? Que pode atingir o teu corpo muita coisa. É, onde eu falo. Também tem que estudar. Tem que estudar, tem que perfil, né? O tempo todo, o profissional tem que estudar. E eu estou no meu Instagram sempre no hashtag ali, né? Hashtag alguma coisa, hashtag eu sempre estou estudando. Daí sempre tem coisa nova, né? Sim. Ah, é, eu vi o herpes zóster. Porque eu tive uma paciente no meu consultório que teve herpes zóster. Então eu comecei a estudar. Então por isso que acabei que quando ele veio, herpes zóster. Eu falei, eu tive uma paciente depois da pandemia que teve. Aí eu conversei com uma amiga fisioterapeuta. Falei, teve parestesia esse ano aqui? Porque fisioterapeuta ele cuida de pacientes retornando, de uma lesão, de nervo, alguma coisa. Não só muscular, né? Ele falou, é verdade, mãe. Depois da pandemia começou a aparecer muito, mas muito herpes zóster. É, parestesia facião por conta da herpes zóster. Incrível, né? Legal. Tipo assim, melhor entender, né? Porque a gente não entende. Às vezes a pessoa até tem alguma coisa e, né? E não sabe, acho que fica como dica pras pessoas também, né? Sim. Acha que alguma coisa diferente, às vezes pode ser algo que até eles, a odontologia pode estar ajudando, né? Sim. É, a odontologia, eu sempre digo assim, a odontologia, a saúde começa por onde? Pela boca, né? Tanto pra você emagrecer, ficar em forma, tudo é pela boca. E se você tem alguma desordem na boca, os dentes eles estão ligados a órgãos, entendeu? Depois se vocês quiserem seguir no Instagram, tem uma imagem que eu sempre posto, cada dentinho a cada órgão do nosso corpo. Então, se você tá com problema num dente, ah, eu tô com cólica renal, às vezes é um dente que tá com uma infecção. Ai, que loucura. Entendeu? Você fala, ai, meu Deus, eu tô com isso, ai, é o dente, entendeu? Primeira coisa, tá com algum problema no corpo, vai no dentista. Fica aí, diga, agora vocês, ah, primeiro, meu dor que você vai fazer, vocês vão comer no dentista, e agora eu fiquei cismada de vez. Mas é isso, ah, e agora tá a frase ali. Isso, se ela tem alguma frase pra compartilhar com a gente. Vamos lá. Como, com todos os profissionais ou com vocês em específico? Não, todo mundo. Todo mundo. Qual a frase que assim, que você gosta, que você marca, é uma frase que marca a sua vida, alguma coisa assim. Não desista, nunca desista, sempre assim, se esse é o teu sonho, acredite nele, que vai dar certo. Nunca vai dar errado se você quer que aconteça, entendeu? Então, se você quer que aconteça, pensamento positivo e vai em frente, que vai dar certo. É isso aí, não pode desistir. Não, e é isso aí, mas é uma coisa, acho que a gente tem muita coisa que me montar. Se a gente pudesse tudo e a gente vier, agora a gente quer saber onde está doendo esse dente aqui. Doutora vai vir no ao vivo, tá gente? Aí a gente vai deixar a forma. Quando começar o ao vivo, a gente vai deixar uma caixa de perguntas e vocês vão poder fazer perguntas pra gente estar perguntando aqui pra ela, porque muitas vezes a gente vai liberar na hora as perguntas, tipo, pro pessoal tá perguntando, vai depender de como que vai funcionar. Aí vocês vão poder ter que tirar todas as dúvidas aí e vai ser assim ó, duas horas de vídeo, pode contar, e aí vocês podem garantar bastante coisa que a gente já vai preparar. Se tiver com a dor, ela já vai estar com a cabeça de todos os dentes aqui. Mas é isso gente, a gente encerra mais um podcast por aqui, a gente gostaria de agradecer, desejar muitos e muitos sucessos pra você na clínica. Pra todos vocês. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, né Maria? Muito obrigada mesmo, foi um prazer te conhecer, a Délia te conhecia, mas a Délia te conhecia, muito bom ter vocês com a gente. E a gente vai deixar as redes sociais da Doutora Simone da Clínica, pra quem tá com dúvida, quem tá em contato com ela. Entra em contato, tira dúvida. Ou entra lá pra conhecer o Instagram, conhecer ela, conhecer... então, enfim, vamos deixar ali e vão lá, né? Compartir. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilha os outros amigos, pra que o pessoal conheça a Doutora Simone, que tá aqui com a gente na região de Imbituba. Às vezes as pessoas têm alguma dúvida, estão procurando uma notícia. Ela atende também em Laguna. Ela atende em Laguna também, tem bastante gente de lá que assiste nós aqui. Então é isso, a gente convida vocês a se inscrever no nosso canal. Compartilhar. Curtir, compartilhar e seguir lá a Doutora Simone. Tá bom, gente? É isso, obrigada, mais um vídeo e até a próxima. Tchau. Tchau.